Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Galera, se você tiver com esse aparelho aqui, eu tô com o SAT, feliz com a HD, tá vendo? Travando, dando lag, né? Porque você sabe muito bem que ele não tá mais, é, é, SKS, né? E eu tô usando o aparelho, nele, com a ultima atualização, mas aconteceu o que? Eu achei estranho que tava travando, galera. Na internet mesmo, só no cabo, é, é, da internet, mesmo assim, tava travando, dando lag, travando. Aí eu tenho um bocado de atualização delas aqui, antiga, né? Aí eu coloquei a atualização aqui, é, de 2018. E, pela surpresa, tá liberando aqui no IKS, galera. Liberando aqui no IKS certinho. Mesmo com a HD, né? Mas aqui, é, tá no IKS, aí. Não tô usando a ultima atualização, não, galera. Tô usando a versão 2018. Olha lá, ó. Tô usando essa daqui, aí. Informação. Aí, galera, tô usando essa daqui, tá vendo aí? Tá vendo ela ali? Ó. Outubro de 11, 2018, aí. A versão 01, 059. Eu vou deixar na descrição do vídeo lá, vocês fazem também, pra baixar ela. Entendeu? Pois, querido, parece. E não tá travando. E a ultima atualização agora, tava travando. Entendeu? E essa não tá travando. Lembrando, usando o IKS, viu? Porque duas antenas não tá funcionando, não. Entendeu? Tá tudo aqui, é. 4 caras ali atrás. Ah. Ó, galera. É. 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 Tá tudo normal. Tá vendo? É. 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 o aparelho aqui que já tem já uma fase de 8 anos já se aparelho meu mas tá aí galera funcionando aí é liso entendeu? liso, liso, todos os canais de novo é a última atualização, lembrando, a última agora tá travando entendeu? que tá travando, o meu tá travando e com essa agora que é 2018 eu vou colocar, vou ver aí, vou botar uma aí adoidada aí aí entrou aí, cai essa aí valeu aí galera valeu aí, dê um joinha se não é inscrito no canal, se inscreva aí lembrando, vocês que tem esse aparelho aqui, um tigre, viu? o Pedro com HD entendeu? o Pedro com HD pode colocar essa transação aqui 2018 que vai bombar no Itaé é isso aí, sem travar, tá vendo? tá aqui em inglês, vou colocar o português que eu trazei ele agora pronto valeu galera, deixa o like aí se inscreva no canal que eu vou postar mais vídeos aí sobre esse aparelho aqui, tom com sato, entendeu? obrigado aí, valeu dê um joinha mesmo, gostei aí, valeu